Uma música que uns 15 anos atrás, acho mais ou menos Fiz uma letra em cima, é Coisa de Moeirá É uma música, acho que é do Rolling Stone se não me engano E o Guns N' Roses regravou Aí fiz uma letra em cima, só pra não ser em inglês né gente, fiz uma letra em cima Garota, não esqueço dos momentos que passei Foi tão doce o seu abraço e por você me apaixonei Os teus olhos apaixonados, seu amor eu pude ver Não esqueço do seu beijo, nunca mais eu vou te esquecer Porque acaba com o nosso amor, porque acaba O teu sorriso é tão lindo e eu te amo demais Só fico imaginando onde deve estar É tão triste andar sozinho, seu amor é demais E o coração está marcado e ele é todo seu Só não consigo parar de pensar em ti Garota, não esqueço deste seu jeito de ser Seus cabelos são tão lindos, é um conforto para mim O teu abraço apertado, você me faz sentir um rei Você é minha princesa e eu não quero mais ninguém Porque acaba com o nosso amor, porque acaba O teu sorriso é tão lindo e eu te amo demais Só fico imaginando onde deve estar É tão triste andar sozinho, seu amor é demais Meu coração não está marcado e ele é todo seu Só não consigo parar de pensar em ti, é mais Só não consigo parar de pensar em ti, é mais Lão a sociedade está tremendo mas É estranho ver se atirar para mim Obrigado.